Ai, ai droga, ai droguinha, esse é o DJ DH, vai comer tua xerequinha Tava no Elipaba forando um bico verde, veio a dona Brisa e me derrubou Não passou a onda, o sol já tá surgindo e eu vou te sarrando escutando o barulhinho Eu vou te sarrando escutando o barulhinho Eu vou te sarrando escutando o barulhinho Duas piranha foram visitar, o baile da 17 sem tensão de ida Duas piranha foram visitar, o baile da 17 sem tensão de ida Uma falou pra outra, quero pra florar, mas ficaram sem jeito quando viram DH As piranha deu pra três, ela deu pra um, ela deu pra dois, ela deu pra três Nós ama, ama essas piranha Ai, toca, ai droguinha, esse é o DJ DH, vai comer tua xerequinha Tava no Elipaba forando um bico verde, veio a dona Brisa e me derrubou Não passou a onda, o sol já tá surgindo e eu vou te sarrando escutando o barulhinho Eu vou te sarrando escutando o barulhinho Duas piranha foram visitar, o baile da 17 sem tensão de ida Duas piranha foram visitar, duas piranha foram visitar, o baile da 17 sem tensão de ida Uma falou pra outra, quero pra florar, mas ficaram sem jeito quando viram DH Mas ficaram sem jeito quando viram DH A piranha deu pra três, ela deu pra um, ela deu pra dois, ela deu pra três Nós ama, ama essas piranha Amo essas piranha Nós ama, ama essas piranha Amo essas piranha Nós ama, ama essas piranha Amo essas piranha